E aí A Juliana Moraes que está acompanhando o programa lá na Cidade Nova Quem mais está mandando mensagem aqui Para o meu querido Marcos Paixão Que está acompanhando o programa lá no Educandos Quem mais está mandando mensagem aqui O pessoal está pedindo gratidão por esse programa maravilhoso aqui Todas as manhãs deixando a gente sempre bem informado Eu que agradeço, viu? Muito obrigado pelo carinho e pela audiência A Rosália Maciel que está acompanhando o programa lá no Zumbi dos Palmares Olha aí, que maravilha, obrigado A Ione Teixeira que está acompanhando também lá na Zona Leste no São José 3 Obrigado pelo carinho e pela audiência A Rose Fernandes lá do Monte das Oliveiras Gente, muitas mensagens chegando aqui no nosso WhatsApp Muito obrigado pelo carinho e pela audiência Tudo isso que a gente faz, toda essa equipe que se mobiliza desde a madrugada É para trazer informação para você em tempo real Para deixar você sempre bem informado nas primeiras horas do dia Vem tomar um café comigo, liga a televisão Fica ouvindo as notícias aqui nos 6 horas Porque as notícias são em primeira mão Em primeira mão, especialmente para você 6h44, vem comigo agora Para eu falar dos casos de polícia Um homem de 28 anos foi morto com duas facadas no tórax Lá na comunidade, fé em Deus, no bairro Nova Cidade, na Zona Norte Segundo a PM, a vítima estava com outro homem Provavelmente irmão Eles ficaram reféns de criminosos dentro de uma casa O Vitor Massulo, o homem da madrugada Traz aqui os detalhes na tela dos 6 horas Juan Araújo Pena, de 28 anos Morreu na noite desta terça-feira Após ser atingido com duas facadas no tórax A vítima tinha acabado de chegar do município de Itacoatiara Segundo informações dos policiais militares da 15ª Companhia Interativa Comunitária O caso aconteceu na comunidade, fé em Deus Quando foi feito refém com outro homem dentro de uma casa Segundo informações, o Juan, de 28 anos, estava com seu irmão Quando homens ainda não identificados o abordaram E fizeram com que eles fossem feitos reféns dentro de uma casa O irmão, que não teve a identidade nem a idade divulgada Conseguiu fugir por meio de um buraco A partir daí, ele foi até o 15º Distrito Integrado de Polícia Onde prestou esclarecimentos sobre o caso Os policiais deslocaram as viaturas E ao chegar no local, encontraram o corpo de Juan, de 28 anos Coberto de sangue Ele estava com os pés amarrados O Instituto Médico Legal foi acionado para mais uma remoção E a delegacia especializada em homicídios e sequestros Apura as circunstâncias desse crime A polícia afirmou à equipe de reportagem da TV em Tempo Que aqui na comunidade Fé em Deus, no bairro Nova Cidade, zona norte de Manaus Existe uma boa parte de facções criminosas E aqui há criminalidade A polícia civil apura as circunstâncias desse crime Obrigado, Vitor, pelas informações Olha, e agora é o seguinte Vamos trocar Vamos passar de outra informação Daqui a pouco a gente volta para falar dos casos de polícia Agora que são 6h46 Agora é o seguinte Não vai ser mais necessário andar com laudo Para comprovar que uma pessoa é portadora de autismo Você sabia? Isso porque no dia 8 de janeiro O presidente Jair Bolsonaro Sancionou uma lei Que institui A carteira da pessoa com autismo Quem traz os detalhes É a Samara Maciel Aqui na tela dos 6h Com a nova lei Pessoas autistas passam a ter prioridade no atendimento em serviços públicos e privados Quem sente na pele as dificuldades de andar com laudo Afirma que o documento é essencial Até mesmo na hora de estacionar o carro Guarda lá adiante, olhando Achou que eu estava usando a vaga indevidamente E ele pediu para que eu tirasse Perguntou por que eu estava usando aquela vaga Se não tinha ninguém com deficiência física E eu falei, olha, eu tenho direito à vaga Porque meu filho é autista E eu tive que mostrar o laudo para ele E a credencial que a Manaus Trans tinha me dado E de tempos em tempos eu tinha que trocar aquele laudo porque rasgava Nonata é mãe do Matheus O publicitário de 28 anos Foi diagnosticado com autismo leve aos 15 anos de idade Com a ajuda da mãe, ele vai para o trabalho todos os dias Lá, se dedica a fazer aquilo que mais gosta Criar projetos como um designer gráfico Para chegar até aqui, o caminho foi difícil Matheus guarda na memória as muitas vezes em que foi excluído por causa da doença Ah, sim Tratavam E é tanto Que ainda chegou aquele infeliz momento Que ainda entrei naquela fase de fazer uma acepção assim De alguém por ter sofrido bullying Acredita? A maior dificuldade da pessoa que tem autismo é saber se comunicar Muitas pessoas não conseguem identificar um autista Principalmente se ele tiver um grau leve E com a carteira, a comunicação será muito mais prática Sem burocracia para provar que é portador do autismo A Secretaria de Justiça e Cidadania prevê que a lei seja implantada no Amazonas já em fevereiro Essa carteira tem sido um avanço muito grande para a comunidade autista A partir desse procedimento que nós estamos formalizando agora aqui dentro da Secretaria de Justiça A Secretaria vai emitir essa carteira Nós estamos fazendo toda a regulamentação Já está dentro do jurídico para estabelecer todos esses critérios Estabelecendo a forma como essa carteira será entregue Essa população vai ter uma vantagem muito grande Porque hoje muitas pessoas não conseguiam identificar que aquela criança Ou até mesmo porque aquele adulto tinha o transtorno Para emitir a carteira será necessário documentos pessoais e o laudo do portador A emissão poderá ser feita no núcleo de apoio à pessoa com deficiência Que fica localizado na rua Salvador, no bairro Adrianópolis Que legal, né? A população autista merece esse benefício A família merece esse tratamento carinhoso Já que muitas pessoas não têm intolerância Muitas vezes cometem bullying E aí eu já acompanhei muitos casos Onde essas pessoas, os portadores de autismo sofrem preconceito E tem que acabar com isso Tem que acabar Não é uma carteirinha, não é um laudo Que vai fazer a pessoa ser tratada bem A nossa obrigação enquanto seres humanos É amar ao próximo Já dizia Jesus Cristo Temos que amar ao próximo como a si mesmo Essa que é a lei Tem que ser prevalecida Olha só, falando das cheias dos rios A cheia começa a trazer Consequências Principalmente para a população ribeirinha Tem na tela aqui Traz na tela aqui Para a gente mostrar como a cheia está afetando já Algumas pessoas De... Do interior do estado do Amazonas Já já vou trazer os detalhes para você Não saia daí Eu volto já Eu vou trazer os detalhes para você